Bem-vindo a mais um caçador de lenda. Eu sou Lourão Fenomenal e essa é uma série de terror aqui no meu canal do YouTube. Para quem não sabe, eu tenho um quadro caçador de lenda que não isenta em lendas assombradas, tá ligado? O bagulho tipo de assombração paranormal. E hoje eu vou cantar uma história de uma lenda nova aqui no canal, tá ligado? Uma lenda nova, novíssima. Isso só vai ser postado se vocês gostarem muito desse vídeo aqui. Esse vídeo aqui é só uma notícia, tá? Uma coisa, tá ligado? E hoje eu vou cantar uma história de uma lenda nova que nós vamos gravar nessa lenda. Se vocês apoiarem o vídeo, se vocês baterem a meta que vai ser nesse vídeo aqui agora para mim nessa lenda. 130 likes agora mesmo. 130 likes agora, que agora no final ficou babo. O bagulho vai ser doido hoje, tá ligado? 130 likes para mim na lenda. E eu quero no mínimo 50 comentários aí apoiando o que você achou desse vídeo. Então, chega de oração. Vamos contar essa lenda nova aqui no canal. É o seguinte, a lenda conta que a lenda é a lenda da bruxa. Para quem não sabe o que é a bruxa, é o seguinte, antigamente morava uma véia, não tem? Uma véia idosa de 85 anos. E essa véia morava sozinha em uma casa, não tem? Uma casa tipo gigante, uma casa enorme, tá ligado? Tipo uma mansão, só que um pouco mais devagar, tá ligado? E ela morava sozinha nessa lenda, tá ligado? E depois de alguns dias, essa véia não conseguiu sustentar, tá ligado? A sua necessidade, tá ligado? A sua necessidade. E ela decidiu fazer o impacto, tá ligado? O impacto, o bagulho doido, com impacto, né? Não vou falar aqui, né? Mas é com impacto. E ela simplesmente fez esse impacto e muita coisa ruim aconteceu mais do que aconteceu. O bagulho foi, tipo, saiu do ritmo, tá ligado? Saiu do ritmo, né? E aí, tipo assim, do nada, tá ligado? Do nada, ela começou a surtar, tá ligado? Surtar, surtar, surtar. E depois de 30 anos, depois, ela simplesmente não resistiu, né? Ela morreu, tá ligado? Essa véia morreu faz tempo, faz tempo mesmo. E diz que ela, a alma dela ficava na casa, tem que ficar na casa. Porque o impacto, né? Ela ficou na casa, tá ligado? Ela ficou na casa, assustando muita gente, tá ligado? Muita gente, muita gente mesmo. É uma casa, tipo, meio assustadora. Faz muito tempo que a bondada, muito tempo mesmo, muito tempo, tá ligado? Muito tempo mesmo. E dizem que, se entrar na casa, a casa é quente. A quentura do, tá ligado? Do barulho lá, né? Do impacto, mas muito quente. E faz com que a gente desmaia. A quentura é grande, desmaia. Por causa do... Do coisa, do impacto, tá ligado? É uma lenda muito nova. Então, essa é uma história, tipo, dar uma... É isso, uma resumida, né? Então, essa é a lenda, tá ligado? Eu só vou aí nessa lenda, se você expedir muito. Lourão Fernanão, vai nessa lenda. Comenta, tá ligado? Comentário mesmo. Trinta comentários pra cima, cem. E a meta é cento e cinquenta likes. É isso que eu falei, não me lembro. É cento e pouco likes. Então, esse foi um vídeo de uma... De uma história, de uma lenda muito nova mesmo, que eu achei. Então, eu espero que você tenha gostado dessa história, tá ligado? O bagulho é doido mesmo. Então, é isso, galera. Se você quiser que eu vá nessa lenda aí, já sabe, né? Deixa o like aí, tá? Deixa o like aí. Cento e cinquenta likes, nós vamos nessa lenda. Eu só vou postar outro vídeo quando eu decido de bater cento e cinquenta likes. Pode passar uma semana, duas semanas, três semanas, um mês a um ano. Só vou na lenda se bater cento e cinquenta likes aí. Eu conto a ajuda de vocês. Divulga pra qualquer grupo aí. Tem que bater cento e cinquenta likes agora mesmo, senão... Senão, a bucha vai puxar teu pé. A bucha vai puxar teu pé de noite. Tô te dando a vida. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Então, partindo. Além da se bater o like. Fui.